Eu tentei ser a mulher perfeita para ti E até mudei a minha rotina por ti Mas eu pensava que ia ser a mamã das suas crias Mas não preferiste a gostosa de cabelos longos como a vivenda E aquele carro de outros tipos cheio de brilho Mas ouve bem, agora queres voltar para mim O que se passa então, pois é que foi ilusão Para mim não dá, não aceito esse desrespeito Para mim não dá, eu sou linda e sou do meu jeito Para mim não dá, não dá, não dá Agora que a máscara dela caiu Até a próxima